Agora, houve recentemente, muita gente questionou, esse movimento que teve do pessoal aí na frente, dos FAA, foi muito por causa disso, de não ter a parada lá que está tendo na Argentina. Não seria melhor, já que uma metade da população está pedindo isso, certo? Fazer o que estão fazendo lá na Argentina, eu acho que não iria prejudicar em nada, pelo menos eu acho. Gastaria um pouco mais de dinheiro? Gastaria, mas eles gastam muito dinheiro com coisas políticos, né? Gastam muito dinheiro com coisas desnecessárias, muito dinheiro some, dinheiro encontrado em caixas, em lugares escondidos e etc. e tal, de político. Poderia, eu acho, que não mudaria muita coisa. Agora, esse cara aí, ainda não está preso. Ele ainda não está preso. Não, né? Então, troca de mensagens confirma que G. Dias pediu fraude em relatório da BIM. E aí, ele vai ser preso preventivamente até que as investigações sejam concluídas? Não vai, né, gente? Então, é isso. E muita gente ainda questiona, é por causa disso que tem muita gente ainda questionando, questionando, questionando. Só não pode se fazer de santo, porque não são santos. Ninguém é santo, né? Todos nós, seres humanos, somos vários e erráticos. E aí, gente? Obrigado.